O meu convidado dessa quinta, gente, é um cara que mostrou pra todo mundo que além de cantar, tem uma voz belíssima, ele dança pra caramba. É tipo, profissional real. Além de, obviamente, ser lindo, gente boa, descobri que é meu vizinho e dono do cabelo mais hidratado do Brasil, Vitão! Gostou, Dablinho? Gostou, Dablinho? Porra, muito. Pode trocar lá do seu Instagram já, já pode botar. Foi tipo a do Bial, mano, tá ligado? Nossa, gente, mal cheguei. Deixa a pessoa como lá em cima, boladão, boladão. Ó, recebeu esse tipo de elogio, adorei, vou chamar o Vitão mais vezes. Pô, professor de dança, que isso. É, hoje você vai me ensinar, porque não sei se você viu, mas já me fizeram passar vergonha dançando no último programa. Todos nós, eu passei isso todas as vezes que eu vim aqui, por cima. Ah, é por isso que eu chamei você, eu falei, não vão me humilhar mais. No segundo programa, não vão me humilhar, não vão? Não mais sozinha. Mas deixa eu te falar que eu não tô exagerando, você foi uma revelação. Eu e minha mãe, a gente tava torcendo muito por você, de verdade. Que é a mãezinha Paula, um beijo. E você foi uma revelação, assim. Sua habilidade pra dança surpreendeu muito a gente. Me fala se isso foi uma coisa que nasceu na participação do programa, ou se sempre foi uma parada sua, assim. Você sempre gostou de usar teu corpo, se mexer? Não, zero, não era uma parada minha. Eu comecei a fazer aula de dança um ano, ou um ano e meio, antes de começar o Dança dos Famosos, que foi com o Caco. Com o Caco. Tu conhece ele? Ele tá no meu novo videoclipe com a MC, daí ele é incrível. Que isso? Ah, é verdade, ele mostrou antes de lançar, inclusive. Maravilhoso. Eu recebi spoiler, eu recebi spoiler. Maravilhoso, maravilhoso. O Caco já não mostrou. Ele, o Caco tá famosão, né? Tá estourado. Vai estar estourado, 30 shows por mês. Ele tá me dando workshop demais, muito bravo. E aí a gente começou a fazer aula, tipo, muito mais pro Hip Hop, um ano antes de eu começar o Dança, de fato. Só que aí, isso tipo já, mano, me deu o corpo da dança. Antes eu dançava zero, zero, assim. Era uma negação. É mesmo? Eu era zoado na internet de dançar quando eu tentava, pô, Quem te vê dançando assim? Dançava do meu jeitinho. Mas quem te vê dançando assim não tem impressão que você não dançava. Tem impressão que você dançou a vida inteira? Zero, zero. Os meus pais dançavam, meus pais se conheceram dançando. Que linda história! Aí meus pais sempre falam, pô, você é filho da dança, você é filho do Zuck. Então era questão de tempo, Vitor, era só uma chavinha virar pra florar dentro de mim. Pra isso aqui aparecer, entendeu? Mas eu era a negação máxima, assim, tipo. Ah, então quer dizer que eu tenho jeito, Vlad. Tá tudo bem. Todos temos. Né, equipe? Todos temos jeito. Certo, né? Mas enfim, o resultado. Eu estava torcendo muito por você, de verdade. Você é meu campeão moral. Adoro falar. Eu puxo o saco mesmo, meus convidados. É isso aí. É isso que nós queremos. É disso que a gente gosta. Mas eu também já participei de competições, participei do The Masked Singer, inclusive. E tem aquela coisa, né? Que quando a gente é convidado pra uma coisa que desafia a gente, eu não sei qual o nível de competitividade. Às vezes a gente até vai pra ganhar, mas no final, uma parada dessa agrega muito mais e tem um valor muito maior na nossa vida por participar. Não é papo, não é caô isso aqui. Mas às vezes agrega mais de ter tido a experiência do que às vezes a vitória em si. Como é que foi pra você essa final? É muito isso. O primeiro lugar nem sempre é vencer pra nós, né? É isso. Obviamente, mano, seria gostoso ter ganhado, assim. Não vou negar, gostaria muito de ter ganhado. Inclusive, tá todo mundo lá pra isso. Mas o quão o programa me agregou artisticamente, isso já é uma vitória muito maior do que qualquer tipo de primeiro lugar, assim, ou de troféu. Isso já é meu troféu, assim, porque eu de fato sou outra pessoa, outro artista, outro ser humano, muito mais seguro de mim hoje em dia, sabe? Depois de toda a vivência que eu tive lá dentro, de realmente se propor a fazer algo totalmente diferente do que a gente tá habituado a fazer em cima do palco. E, tipo, em televisão aberta, sendo julgado por profissionais da dança. A gente cresce muito com essas experiências. Exatamente. Então foi muito isso, assim. Eu ganhei nisso, assim, sabe? É isso. Eu ganhei nisso.